Estados e municípios tem até o fim deste mês para prestar contas sobre os recursos repassados pelo governo federal para o Bolsa Família e o Cadastro Único para Programas Sociais. A repórter Priscila Machado, ao vivo, tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Quem não fizer o envio das informações pela internet até o final do mês terá os recursos referentes ao mês de julho suspensos. O Estado e o município só vai voltar a receber o repasse quando tiver a situação regularizada. Quem explica para a gente é o Celso Correia, diretor de operação do Bolsa Família. As famílias beneficiadas pelos programas sociais como o Bolsa Família vão ser prejudicadas com esse recurso suspenso? Não, Priscila. Esse recurso não se refere ao recurso para pagamento dos benefícios do programa Bolsa Família. Esses recursos do Bolsa Família são repassados diretamente à Caixa e pagos ao cidadão diretamente pelo governo federal. Os recursos que nós estamos tratando referem-se ao apoio que o governo federal faz aos entes federados, aos municípios, estados e distrito federal para a gestão do programa Bolsa Família. Como deve ser feita essa prestação de contas e até agora quantos municípios ainda precisam fazer? Essa prestação de contas é feita pelo lançamento das informações sobre o gasto, sobre a aplicação dos recursos no período de 2011, no sistema SUSweb, que é um sistema disponibilizado no site do MDS, onde ele lança as informações e após esse lançamento a obrigação está cumprida. E quem perder o prazo, o que acontece e o que é preciso fazer? Se ele perder o prazo, ele pode lançar imediatamente após o último dia de julho, que é o prazo final. O que ocorre é que se ele lançar depois do dia 31 de julho, ele perde os recursos referentes ao mês de julho, que são pagos no mês de agosto. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que quem quiser mais detalhes sobre essa prestação de contas, basta acessar o site do MDS ou ligar no 0800 que aparece na sua tela.